Hoje vai ter uma paisagem um pouquinho diferente, pilotos da região se reuniram para o primeiro campeonato de parapente em Sobrália. Veja aí! A aventura para a nossa equipe começou logo na subida. Não foi fácil conseguir trafegar por alguns quilômetros na estrada de terra cheia de buracos e com muita proeira. Chegar até o Morro do Cruzeiro requer espírito de aventureiro. A partir desse ponto, o carro da nossa equipe de reportagem tem que ficar aqui, estacionado. Porque olha só, o Morro é muito índio, a subida não tem como nesse tipo de veículo. Agora é só com o trator. Ou 4x4 segundos aqui. O Zaqueu, é seguro aqui? Aqui é muito seguro, tranquilo. Podemos subir na boa, tranquilo. A minha viagem, a carretinha chega, a carretinha vai vazia agora. Então, a carretinha chega, é seguro. A carretinha vazia, é mais seguro ainda. A aventura, então, começa com a nossa equipe. Vamos lá! Mesmo balançando muito e não sendo uma carona confortável, o passeio valeu a pena. A vista do alto é de se admirar. Já no topo do morro, com a janela aberta, os pilotos estavam só aguardando a hora certa para voar. A competição de parapente foi promovida pela Secretaria de Cultura de Sobrália, com apoio da Associação Valadarense de Rôo Livre. Rapaz, a gente viu uma pedra aí, subindo aqui a pé, a trilha, vimos a rampa, chamamos os pilotos para fazer o teste. Deu certo, a gente conseguiu abrir uma estrada e hoje a gente está fazendo o primeiro campeonato sobre a Aliança de parapente. 54 pilotos se inscreveram. Para ficar bem na prova, eles não podem ultrapassar o tempo máximo de uma hora no ar. E ainda precisam pousar no ponto demarcado pela organização do evento. Mas o mais difícil mesmo é conseguir uma boa técnica. Os primeiros que decolaram ficaram pouco tempo voando. O Márcio mora em Governador Valadares. Ele aprovou a iniciativa da competição. A gente já conhece, até depois do evento que teve no ano passado, a gente já tinha mesmo potencial das técnicas aqui. Então, às vezes, quando a gente chega aqui em uma altura um pouco mais baixa, a gente já costuma jogar um pouquinho para a cidade aqui, porque sabe que vai encontrar terra e aí pode continuar o voo com uma altitude boa. O Morro do Cruzeiro em Sobrália tem 633 metros de altitude em relação ao nível do mar. Ele foi descoberto pelos pilotos como um lugar alternativo para a prática do voo livre por acaso. Já passei várias vezes voando em cima aqui da cidade de Sobrália, como nós somos de Valadares. É uma rota que nós usamos de voo. Mas vindo aqui, não, primeira vez, estou satisfeito com o lugar bacana. Como se estivesse sendo observado de longe pelo pico da Evito Luna, o estreante na modalidade de voo livre, o abençoado Morro do Cruzeiro, não desapontou nem pilotos e nem quem foi prestigiado a competição. Vim de pé, caminhando até no voo acima aí. E só pra quê? Só pra eles, deram a área aqui. Tá achando muita atenção, né, do povo de fora, quem não conhece a cidade, né? Muito empolgante, a gente espera pro ar. Dá até uma vontade. Tchau, tchau.